Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos de 12 a 14. E essa passagem diz o seguinte. Então, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Nós estamos falando daquela passagem, quando os fariseus questionaram Jesus porque os seus discípulos não lavavam as mãos para a refeição. Porque o lavar as mãos para a refeição era uma questão cerimonial religiosa. Não tinha nada a ver com a questão da higiene para evitar doença. Não, era cerimonial, porque eles alegavam que quem não lavasse as mãos ficava sujo espiritualmente falando. Ficava com sujeira no campo da alma. E aí não estava apto a falar com Deus. Nem entrar no templo, nem vivenciar qualquer um dos atos religiosos. Então, Jesus questiona, é questionado, questiona eles. Que eles, por causa da tradição que Jesus fala, eles haviam anulado aquela passagem do Velho Testamento, onde nós encontramos os dez mandamentos, que é honrar pai e mãe. E aí Jesus questiona eles sobre isso. Porque eles ofereciam o que tinham, a sua riqueza, ao templo, sem estabelecer quando o dariam. E aí viviam sem ter que dar nada para seus pais. E os pais morriam. Amílva, podemos dizer assim. Então, Jesus os questiona naquela época. E aí os discípulos estão falando com ele que os fariseus haviam ficado irritados com isso. E Jesus diz que toda planta que Deus não plantou será arrancada. E que esses fariseus, esses escribas, eram cegos, guiando outros cegos. E ambos deveriam cair, provavelmente, numa cova. Vamos lá. Alguns intérpretes opinam, provavelmente, com razão, que o problema não envolvia somente as autoridades dos judeus. Quando eles se aproximaram de Jesus, os discípulos falaram. O ensino de Jesus era uma novidade, até para os discípulos. E é provável, gente, que eles também o tivessem estranhado. Embora, naturalmente, não quisessem admitir a estranheza. Mesmo assim, porém, a gente vai pensando aqui, procuraram mais informação de Jesus. Eles depois vão a Jesus pedir mais explicações. Lemos no 15º capítulo de Atos, que depois de ter começado as eclesias, de começar a montar locais onde as pessoas estudavam o evangelho, muito tempo depois do Pentecoste, Pedro ainda demonstrou ufonia, por haver observado as leis referentes aos alimentos próprios e impróprios. Tu vê, mesmo Jesus tendo dito isso, mesmo Jesus dizendo que não é o que entra pela boca e contamina, Pedro, lá na frente, vai questionar a questão dos alimentos próprios e impróprios, mostrando que nem ele ainda tinha entendido isso tudo. A gente vai começando a observar que os discípulos ainda não tinham compreendido bem Jesus. E se a gente olhar até hoje, muita gente ainda não compreendeu bem Jesus. Nós não compreendemos bem Jesus. Tem muita coisa ainda para a gente compreender. Tem muita coisa para a gente vivenciar. Por que compreender sem vivenciar e não compreender? E nós ainda não vivenciamos o evangelho de Jesus. Então, a gente precisa compreender o evangelho, precisa ver cada uma dessas explicações dadas pelo Cristo para começar a realmente vivenciá-los. Segundo está escrito, até assim, contendo toda a sorte de quadruples, isso lá no Atos, que a gente acabou de falar agora, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, a Pedro. Levanta-te, Pedro. Mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. Porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz falou, ao que Deus purificou não o consideres comum. É Atos, capítulo 10, versículos de 12 a 15. Então, a gente observa que Jesus tinha dito que não tinha alimento impuro naquele momento, que era o que entrava, o que saía. São as nossas falas, o que pensamos e botamos para fora. Isso é que contamina. E não, na verdade, os alimentos. Os alimentos podem nos contaminar no que diz respeito à saúde. Se os alimentos não forem bem higienizados, se nós tivermos com as mãos sujas, alguma coisa assim, a gente poderemos adquirir alguma enfermidade. Mas aqui não se falava disso. Aqui se falava em ato cerimonial religioso. É provável que Pedro nunca tenha compreendido ou aceitado as implicações do ensino de Jesus acerca dessas questões. É muito provável isso. E que só ele tivesse despertado o entendimento quando dessa visão. E aí, naquela visão, Jesus questiona ele. O que Deus fez não pode ser considerado comum nem imundo. Ali parece que é ali que ele vem entender. Só quando ele viu isso que ele foi compreender. Quando ele está ali naquele contato com os gentios. Gente, aí as coisas foram se esclarecendo. O próprio Pedro gostaria de ter furtado de fazer por causa de seus preconceitos religiosos. Ele preferia ter se furtado de fazer isso. Ele tinha esses preconceitos religiosos. A gente tem que entender. Vamos pensar assim. Pedro é um homem já com a idade mais avançada. Desde criança. Educado pela tradição judaica. De que os alimentos tais, tais e tais, como o porco e alguns outros, eram imundos. E aí, a gente pergunta, Será que se nós estivéssemos no lugar dele, quando a gente estivesse um pouco mais de idade, a gente ia não ter esses preconceitos religiosos ainda? E não teríamos nos desprendido? Quantas coisas o Cristo nos diz? E a gente ainda continua errando, continua deixando de fazer, por causa de todos os costumes que estamos trazendo algumas encarnações. E aí diz lá no Evangelho que se escandalizaram os fariseus e os escribas. É uma expressão forte, que significa literalmente tropeçar. e que pode ser traduzida por Foram repelidos por ele. O substantivo indica aquele ou aquilo que causa repulsa. Então, os fariseus ficaram com repulsa. Entenderam como ofensa, ou então como oposição, ódio. O verbo pode significar fazer ser apanhado ou fazer cair. E, por extensão, fazer pecar. Esse escândalo baseado-se em duas circunstâncias. A gente está falando aqui no escândalo para os judeus. O escândalo é para os judeus. Não vamos lá. A gente entender que estava... Não, eles se escandalizaram porque eles tinham um preconceito religioso e Jesus estava, de alguma forma, combatendo esses preconceitos. Vamos lá. Tem duas circunstâncias. Jesus mostrou-se audaz ao comunicar-se com a multidão, ignorando as autoridades. Jesus, ao invés de responder para as autoridades que estavam questionando, ele vira para a multidão e fala com a multidão. E ao fazerem indagações sobre as questões religiosas a pessoas do povo e não aos líderes religiosos. Pessoas que ignoravam pontos técnicos da religião judaica. Ele podia ter perguntado a ele, mas Jesus está... Assim, agindo, Jesus indicou ao mesmo tempo que os ensinos das autoridades religiárias poderiam ser ignorados. Porque ele ignorou eles. Ele deu um exemplo claro ali de que pode ignorar o que eles estão falando. Os ensinos dele podem ser ignorados porque eles não têm sustentação doutrinária, podemos dizer assim. Não tem sustentação. Porque se a gente olhar essas passas... Isso aí são coisas criadas. Foram doutrinas criadas pelos fariseus, pelos escribas, por essa turma que eram os doutores da lei. Mas que se a gente for buscar realmente no Velho Testamento, nas passagens que são aquelas passagens dos profetas, que são orientações enviadas pelo próprio Cristo, a gente vai observar que isso não faz parte. Está lá nas leis judaicas. Foi criado. Inicialmente se criou isso. Só que isso foi avançando. Lavar as mãos foi avançando. Foi aumentando, aumentando, aumentando. De um ato simples, lavar as mãos, depois tinha que lavar as mãos até o cotovelo, com as mãos apontadas para o alto, antes do almoço, durante o almoço, depois do almoço, depois das alimentações. Começou a virar uma coisa que foi perdendo o senso. e aí a gente não pode ficar acreditando que essas coisas eram certas. É claro, para o povo que foi criado dentro disso, aquilo era o certo. Jesus, quando eu falo aqui que Jesus foi audaz, ele não teve medo, porque Jesus quebrou paradigmas. Não foi fácil. Os próprios discípulos, como a gente vê na passagem de Pedro em Atos, não engoliram muito bem, não aceitaram, não entenderam muito bem isso. E aí a gente vai encontrando grandes dificuldades. O segundo ponto, Jesus introduziu uma nova e revolucionária doutrina, que entrava em choque com tudo o que os judeus tinham ouvido e ensinado desde o seu nascimento. Essa revolução que Jesus causou foi sem precedente. E os judeus não entenderam isso muito bem. Os judeus não entenderam isso muito bem. Alguns intérpretes mostram que dificilmente as autoridades poderiam replicar os argumentos de Jesus dos versículos 3 a 9. Dificilmente teriam como replicar isso. Que mostram como elas preferiam ignorar o quinto mandamento por causa da própria tradição, que é honrar pai e mãe. Mas o versículo 11 introduz outra coisa. Isto é, o ensino contra as leis cerimoniais em geral. E foi este último ensino mais do que qualquer outro fator que provocou a indignação das autoridades religiosas. Porque Jesus questionou eles. Questionou mesmo. Entretanto, gente, não nos devemos esquecer de que o outro argumento de Jesus também deve ter ofendido as autoridades religiosas. Especialmente por haver ele citado o profeta Isaías e aplicado a eles as suas palavras proféticas. Que é isso. não há quem duvidar que aquele pensamento que a sua indignação e repulsa eram santas e justas. Jesus foi considerado um herege por eles de conformidade com os ensinos judaicos comuns. Isso é claro. Não temos dúvida. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A Vida e Ensinos do Guia e Modelo da Humanidade Apresentação Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus capítulo 15 versículos de 12 a 14 e essa passagem diz o seguinte Então acercando-se dele os seus discípulos disseram-lhe sabes que os fariseus ouvindo essas palavras se escandalizaram. Ele porém respondendo disse toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os são cegos condutores de cegos. Ora sem um cego guiar outro cego ambos cairão numa cola. Então nós estamos aqui falando sobre essa questão do escândalo que se causou para aqueles espiões que estavam lá amando dos líderes do templo porque eles estavam espionando Jesus porque Jesus estava causando podemos dizer assim muito mal estar para eles. Então ele manda que eles ele questiona eles ele ele coloca de alguma forma falando com o povo ele deixa os judeus e maus lençóis e isso criou muito ódio eles ficaram realmente escandalizados o termo escandalizado aí é ficar indignado ficar com ódio eles não gostaram porque quando Jesus se dirige ao povo e faz questionamento das leis que eles defendiam eles se viram jogados contra a parede e aí não gostaram da postura do Cristo que era a postura mais correta e vamos lá e aí respondeu toda planta Jesus falou toda planta que meu pai não plantou será arrancada a planta gente representa os ensinos daqueles homens doutrinas inteiramente humanas de forma nenhuma inspiradas por Deus sem nenhum nenhum profeta ter trazido essa comunicação são leis humanas isso é o mais importante a gente deixar claro aqui Jesus não está dizendo que as leis do velho assentamento estavam erradas aquelas que foram trazidas das esferas superiores ele estava falando das gays humanas daquelas que foram criadas pelos próprios homens que tinham objetivos que tem nada a ver com o crescimento espiritual Jesus referiu o seu sistema religioso judaico mas provavelmente por extensão podemos compreender também que ele se referia aos indivíduos que ensinavam esse sistema ele questionou o sistema mas ele também questiona quem está ensinando esse sistema porque as pessoas não paravam para analisar era aquela fé cega o que que tem você lavar as mãos botar a mão para o alto lavar o teu cotovelo vai purificar você a tua alma espiritualmente você vai ser purificado não tinha lógica mas eles e aí Jesus questiona são os sábios são os doutores da lei mas fazem as coisas sem pensar a gente vê aqui nos dias de hoje muitas coisas que se faz dentro da religião que são leis humanas muitas vezes coisas criadas pelo homem que assim fogem do bom senso fogem da lógica e as pessoas continuam continuam a gente viu agora durante a pandemia pessoas falando eu recebi muito as pessoas me mandavam eu explicava doutrinadamente que aquilo estava errado teve um por exemplo que foram que a pessoa tiver botar um espaladrapo no braço porque receberia uma vacina para não pegar a a covid gente e seriam os espíritas porque o resto do povo falaram que isso tinha vindo do Tupiara depois a própria direção do Tupiara veio desmentir foi que não foi dele as pessoas começaram a fazer isso qual é a lógica disso qual é a lógica se existisse alguma vacina no mundo espiritual ela mandaria para a gente por através de algum cientista alguma coisa e aí teria uma vacina espiritual para imunizar algumas pessoas em detrimento de outras entendeu as pessoas não param para pensar e a gente tem que ter muito cuidado em tudo isso segundo a parábola do joio eles também seriam arrancados conforme está lá em Mateus capítulo 13 versículo 37 38 a ideia geral do texto 4 que somente as plantas de origem divina poderão continuar a medrar e florescer para sempre essa o que ele disse em tudo que é divino tudo que vem de Deus as leis elas permanecerão as que não são de Deus elas vão cair por si só porque lá lá na frente qual vai ser o código civil o evangelho qual vai ser o código trabalhista o evangelho qual vai ser o código criminal o evangelho porque a hora que o homem compreendeu o evangelho as outras leis perdem valor hoje ainda precisamos das leis para travar o nosso estilo de fazer besteira finalmente gente pelo julgamento de Deus e pelos processos naturais da história as plantas falsas seriam todas arrancadas tudo que for falso lá na frente será arrancado hoje ainda não porque a humanidade não está pronta para isso mas no futuro com certeza tudo será arrancado tudo deixará de ser do jeito que as pessoas acreditam que é tudo deixará de ser quando o homem passar para um mundo regenerado já vamos ter um avanço muito grande e aí para frente conforme formos evoluindo conforme formos nos tornando pessoas mais aptas ao entendimento o mundo será totalmente diferente e as leis serão totalmente diferentes do que é hoje e aí Jesus ainda continua no fim Deus haverá de inferir novamente na história humana para retificar o mundo e para estabelecer o seu reino de justiça a gente está no meio de um processo transformatório nós estamos na transição gente para mundo regenerado quando é que essa transição acaba só Deus sabe Jesus mesmo diz mas a gente sabe que estamos num processo de transformação agora as nossas atitudes deixarão claro se nós vamos para o mundo regenerado ou permanecemos no mundo de expiação não é assim a ideia principal neste caso é que Deus é a origem da vida e da justiça e que tudo quanto não tem raiz nele não pode perdurar muito essa é a síntese da coisa essa é a ideia Deus é o criador e o destino do homem Deus nos criou e o nosso destino é ir a Deus então é esse que é o coisa somente os indivíduos que estão no caminho de retorno a ele e que são plantas que jamais serão arrancadas o que inclui seu sistema religioso e suas doutrinas tudo isso a gente tem que analisar nesse contexto para que não haja muita muita confusão os judeus ilustravam Deus como um plantador conforme vive nessa citação olha só o santo e abençoado Deus planta árvores neste mundo se elas florescem bem está se não florescem ele as arranca e as plantas e as plantas por muitas outras vezes olha que coisa interessante se as plantas Deus planta vamos entender isso como o próprio homem se ele floresce bem está está em processo se não floresce ele as arranca e as planta muitas outras vezes olha o processo encarnatório nós somos arrancados da vida física e somos plantados na vida física tantas vezes muitas vezes até que consigamos aprender e a florescer entendeu aí a gente observa que que não é impossível que Jesus lembrando-se desse exemplo também tenha explicado a situação religiosa pela extração das plantas a própria religião os próprios ensinos religiosos serão arrancados mas a gente pode olhar isso pelo campo Deus planta no mundo as plantas somos nós nós somos plantas que estamos sendo desenvolvidos para florescer se não florescemos Deus tira quantas vezes for necessário e nos replanta quantas vezes for necessário são as vidas sucessivas até que nós consigamos avançar um discurso de Oliver Krauer que é um um pensador ilustra bem o sentido aqui olha só se for de Deus resistirá se for do homem ruirá como tudo que tem sido do homem desde que o mundo começou e que são as nossas histórias e outras tradições e ações do tempo antigo se não manifestações do próprio Deus e que ele tem falado arruinado e pisado aos pés tudo quanto não plantou porque tudo que não é de Deus ruir um dia vai cair por terra só permanece na terra definitivamente as coisas de Deus não vão ficar o resto por aqui Jesus deixou o seu caso aos cuidados do senhorio de Deus crescendo o pai poderia sustê-lo embora as autoridades religiosas que se opuseram a ele lhe tivessem ódio Jesus sempre deixou a vida dele nas mãos de Deus sua confiança estava justificada pois o evangelho de Jesus que Jesus trouxe desenvolveu-se e tornou-se uma grande árvore no mundo provendo abrigo para muitas nações só não é maior porque nós ainda não entendemos o evangelho precisamos entendê-lo para que ele realmente se torne aquilo que tem que ser e aí Jesus fala de cegos que guiam cegos o texto que é primeiro romano capítulo 2 versículo 19 diz o seguinte persuadido de que és guias cegos luz dos que encontram em trevas mostra que as autoridades religiosas dos judeus gostavam de comparar-se com guias de cegos como luseiros que fornecem luz aos que estão às escuras mas Jesus nesse passo usando as próprias ideias deles mostra que realmente eram cegos que se faziam de guias porquanto não podiam orientar nem fornecer luz aos outros eles eram cegos anteriormente Jesus já havia mostrado que a cegueira deles fora escolhida por eles mesmos não sendo fenômeno acidental a gente vê isso lá em Mateus capítulo 3 versículo 15 e que não tinham consciência da sua situação em vez disso já que estavam-se de ter entendimento especial João capítulo João capítulo 9 versículo 41 entre os judeus corria a tradição de que enquanto estivesse entre eles o tabernáculo de Deus haveria mestres cegos está no Mitra Mishnah e assim também dizia a profecia de Isaías no capítulo 49 versículo 19 a gente vê alguns textos antigos que dizem os cegos são os guias dos cegos o que provavelmente é o texto original aqui o texto antigo Aleph contém a mesma coisa embora com ordem diferente das palavras então a gente vê que são cegos mesmo que são guias de cegos os cegos são os guias dos cegos porque é o que está em evidência aí Jesus quis que a multidão deixasse seguir tais homens isso é que está claro e é óbvio que Jesus considerava que a condição espiritual das autoridades religiosas era sem esperança sem nenhuma possibilidade de arrependimento naquele momento a cegueira que desconhece a própria natureza não pode avançar é condição difícil de se alterar é um tipo de cegueira perigosa para os outros porquanto não elimina a cegueira natural da natureza humana antes a torna ainda mais intensa e permanente resultando no fato de que se um cego guiar outro cego cairão ambos no barranco como disse Jesus a palavra aqui traduzida por barranco geralmente fala de um buraco ou poço e às vezes era usada para indicar uma cova feita pelos caçadores a fim de apanharem animais quando os cegos são guiados por outros cegos desviam-se do caminho que é um caminho seguro e de súbito caem em algum poço ou alguma armadilha Jesus ilustrou a destruição eventual daquelas autoridades religiosas e de seus discípulos porquanto andavam em caminhos tenebrosos e sem guias alguns intérpretes acham que essas palavras de Jesus incluem as profecias sobre a destruição de Jerusalém e da nação em geral pelos romanos que se deu no ano 70 depois de Cristo provavelmente é melhor dizer que essa destruição ilustrou a própria condição espiritual e as consequências finais dessa condição no caso daquelas autoridades religiosas e seus discípulos mas não essa passagem em si está falando sobre isso claro é evidente que por serem cegos conduziram a destruição do próprio Jerusalém ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes informe e Legenda por Sônia Ruberti